Mexicanos vão às urnas neste domingo para escolher o novo presidente do país Os colégios eleitorais devem receber quase 90 milhões de pessoas Segundo as pesquisas de opinião, o favorito na disputa à presidência é o candidato da esquerda Andrés Manuel López Obrador que concorre pela terceira vez ao cargo Na segunda posição aparece o conservador Ricardo Anaia e em terceiro nas pesquisas está o candidato governista José Antônio Meade Neste domingo também serão eleitos 128 senadores, 500 deputados, 8 governadores e o prefeito da capital Para acompanhar as eleições, o México recebe mais de 900 observadores de 60 países entre eles membros da Organização dos Estados Americanos